Já se passou tudo, hoje eu tô em altas mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura tu é que eras o meu mundo Vimos uma vida destruída num segundo, mas já se passou tudo, já Já se passou tudo, mas hoje em dia já não passa nada Eu quero um miúdo, hoje vejo-me adulto, que a minha família é na estrada Hoje vejo o futuro um pouco mais seguro e de cabeça bem levantada Sinto-me maduro, passei-te confuso a uma pessoa com metas marcadas E não se passa nada, mas já passou tudo, não sentias nada e eu sentia tudo Perdi-me um traço que pintava escuro, passo a passo passei o teu muro Bagasses não, eu nem bebo, cinco da manhã ligas eu não atendo Sinceramente a minha mente não entende, diz que não dá mas vai volta sempre Eu já passei tudo, já, eu já senti tudo, já, eu já sei de tudo, já Eu falo de amor, os cortes já não falam mais por mim Eu falo de dor, já andei de mãos dadas com o fim O que salve é amor, o que salve é amar Quem ama é luz e seres de luz não morrem No mundo de rancor, de vidas te consomem Eu foda entender que o comprar e o pagar não te fazem mais homem E aqui vamos nós, formados de som e luz Estudar e entender o porquê do mal do mundo nos seduz É mais fácil ignorar o amor, assim não se toma rasteira Quantas vezes eu pus a mão no fogo por quem me jogaria na fogueira Diz que eu não tô, diz que eu fui por aí, discutou Falarem de mim, que me viro com os cara aí Descaralhado e cara aí, diz que eu te disse que agora eu sou cantor Diz pra escutar, deixe-me ir Menina, pense bem antes de agir Eu tava lá embaixo, o jogo virou, olha só como eu tô Vivendo o sonho, tenho tudo, ganho tudo Venho de onde ser quem sou? Resposta pra quem desacreditou Resposta que cala o falador Pra tudo na vida é trabalho e fé Me mantive bet, tive fome de mundo E vi que eu posso ser o que eu quiser, não subestimo o sonhador Já se passou tudo Hoje eu tô em altas, mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura, tu é que eras o meu mundo Vimos uma vida destruída no segundo Mas já se passou tudo E hoje é dia de esquecer mesmo do que foi bom E ainda escolho as melhores frases pra partir Lembro do toque que se encosta, sempre vira som Mas as pegadas se apagaram pra tentar seguir E hoje é dia de esquecer mesmo do que foi bom E ainda escolho as melhores frases pra partir Lembro do toque que se encosta, sempre vira som Mas as pegadas se apagaram pra tentar seguir Coração não bate, espanca Sigo cantando, quem canta seus males espanta Vida batendo no peito, fazendo sujeito Vira predicado, prejudicado Quem quer colheita, planta Hoje eu tô de carta branca, hoje eu tô afim de Essa garota não é santa, hoje ninguém peita a banca E essa dor que não passa pai E toda vez que a noite cai Me pego lembrando daqueles momentos que não voltam mais Já se passou tudo Hoje eu tô em altas, mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura, tu é que eras o meu mundo Vimos uma vida destruída no segundo Mas já se passou tudo Já Obrigado 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 O que é o que é o que é?